Fala internet, beleza? Seguinte, semana passada um forte rumor tomou conta da internet, Canon e Fuji podem estar saindo do Brasil, e muita, mas muita gente veio falar comigo. Mas calma aí, vamos colocar o pé no chão e avaliar bem o assunto. Então, bora evoluir? Olá, eu sou o Andrei Lange e sejam bem-vindos ao Back to Basics. E se você gostar do vídeo, não se esquece de curtir e de se inscrever no canal. E esse vídeo é um oferecimento de MediaTools, vendas de acessórios fotográficos, Lucas Lapa, vendas de objetivas e câmeras, e Debiase Pro, soluções e impressões digitais e álbuns fotográficos. Pois é, gente, a polêmica está no ar. Canon e Fuji podem abandonar o mercado brasileiro. Olha, eu estava quieto no meu canto gravando para o Back to Basics, quando o meu Instagram e o meu WhatsApp simplesmente enlouqueceram. Muita gente me perguntando sobre esse fato, e muito preocupados com a garantia das suas câmeras. E como Sony e Nikon já saíram do mercado, a preocupação dos clientes da Canon e da Fuji acaba sendo bem grande. Bom, em relação à garantia, pessoal, empresas do porte da Canon e Fuji jamais tomariam tal atitude de simplesmente abandonar o barco. Com toda certeza eu falo isso para vocês. Olha o exemplo da Sony. Houve um aviso prévio de quase um ano antes da saída da empresa do Brasil. E olha só, mesmo depois da saída, ainda existe o suporte de garantia e equipamentos, que ainda estão dentro do prazo legal acordado entre Sony e consumidores. Que, em via de regra, é de um ano. Mas a lei brasileira obriga as empresas a dar garantia de três meses. Um ano acaba sendo um plus que muitas fabricantes oferecem para seus consumidores. Então, no caso hipotético da saída da Canon e da Fuji do mercado brasileiro, essas empresas, obviamente, jamais abandonariam seus clientes. Não apenas pela legislação que exige três meses de garantia, mas sim porque as empresas realmente são sérias e não tomariam uma atitude como essa. Bom, solucionada a dúvida da garantia, vamos falar da saída dessas empresas. No final de 2019, quando fui convidado para o evento de inauguração da Casa Canon, eu ouvi, meio sem querer, querendo um papo entre funcionários de uma possível saída da divisão de câmeras da Canon no Brasil. Sim, eu realmente ouvi esse papo dentro da Canon no final de 2019 e antes da pandemia. Então, esse bilhete é verdade no final das contas? Pensa comigo. O papo foi no final de 2019, ok? Estamos no meio de 2021. A Canon continua operando normalmente a sua fabricação e venda em todo o território nacional. Para quem não sabe, a Canon fabrica T7 Plus, T100 e SL3 aqui no Brasil. E olha que o carro-chefe da Canon no Brasil não é a divisão de câmeras, mas sim a divisão de impressão de alto desempenho. Claro que hoje em dia o estoque é mais limitado, pois a economia, de forma geral, está girando de uma maneira bem mais lenta. Eu entrei em contato com o Canon e Fuji e eles me enviaram notas oficiais que eu vou ler na íntegra para vocês. A Canon do Brasil afirma que não deixará o mercado brasileiro. Ainda sobre os questionamentos, a Canon reafirma o seu compromisso em oferecer serviços e produtos de qualidade e alta tecnologia. A Canon do Brasil mantém seus negócios no país inalterados e programa diversos lançamentos de produtos e serviços do país. Em breve, nos próximos meses, a Canon realizará muitos lançamentos de produtos que irão auxiliar parceiros e clientes. Sobre o desempenho no país, as vendas da Canon seguem a todo vapor. Um exemplo é o número de vendas de impressoras no país. Mesmo com a crise econômica enfrentada pelo mundo por causa do Covid-19, a Canon do Brasil, líder mundial em soluções de imagem digital, comemoram os bons resultados em venda de impressoras corporativas no ano de 2020. Com relação às vendas no mesmo período do ano anterior, de acordo com os dados divulgados pelo estudo do IDC, o Q3 de 2020, a Canon teve um percentual de crescimento de 257% em vendas de impressoras de tanque de tinta e 315% de crescimento em vendas de unidade no mercado nacional de impressoras MFP laser monocromáticas 3144 ppm. Isso tudo em relação ao ano anterior. O principal equipamento responsável por esses números positivos foi a impressora Canon Image Runner 1643IF. A Canon do Brasil sempre trabalha para fortalecer a sustentabilidade da empresa a longo prazo. A Fuji também me mandou uma nota oficial que eu vou ler na íntegra para vocês. Nós, da Fujifilm, ficamos surpresos com essa informação e garantimos que não é verdadeira. A divisão de câmeras digitais da Fujifilm não tem planos nem pretensão de sair do país. Muito pelo contrário, tem expandido a sua presença no mercado nacional com vendas em alta. Recentemente, inclusive, foram lançadas no Brasil câmeras e lentes da X-Series. Agradecemos imensamente o seu contato que nos permitiu corrigir esse equívoco e seguimos à disposição caso haja alguma dúvida. Em off, uma pessoa da Canon falou pra mim que não existe a possibilidade de uma eventual saída da Canon no Brasil. Sites gringos falam que, apesar do encolhimento do mercado de câmeras profissionais, a Canon apresentou um lucro no ano de 2020 que trouxe para a Canon 6,8 bilhões de dólares em vendas líquidas e um lucro operacional de 690 milhões. Esses valores, apesar de representarem uma queda de 11,8% nas vendas em relação a 2019, gerou um aumento de 49,1% no lucro da empresa, também em relação ao ano anterior. Então, eles venderam menos, porém lucraram mais. A Canon vai muito bem e os dados oficiais do Brasil mostram um crescimento enorme, conforme eu li na nota oficial. Mas, definitivamente, a Canon não vai mal das pernas em terras tupiniquins, tá bom? Já que a rede varejista continua vendendo muito bem e a Canon continua firme e forte no Brasil, tá bom? Então, o Brasil é um grande mercado, ele é muito lucrativo. Então, calma aí, pessoal, calma aí que ninguém vai perder a sua garantia do seu equipamento que foi comprado há pouco tempo na Canon do Brasil ou na rede varejista, tá bom? Então, é isso aí. Fiquem mais calmos. Não se esquece, fortalece aí com um joinha, compartilha os vídeos para o canal crescer cada vez mais e mais. E aquele abraço! Delícia! Delícia!